Uma linha de crédito especial de 20 bilhões de reais vai garantir investimentos em infraestrutura nos estados brasileiros. Antes do anúncio das medidas, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os governadores para discutir as ações para aumento de investimentos nos estados. Aquecer a economia é a palavra de ordem diante da crise internacional. Coube ao ministro da Fazenda Guido Mantega o anúncio que faz parte de uma estratégia do governo para aumentar o produto interno bruto do país. Ficou decidido a liberação de uma linha de crédito do BNDES chamada ProInvest. Essa linha de crédito vai ter um valor de 20 bilhões de reais. Poderá ser tomada por qualquer um dos 27 estados. O tempo do financiamento é de 20 anos, portanto é uma linha de longa duração e tem um ano de carência. O ministro Guido Mantega anunciou também estímulo às parcerias público-privadas, que é quando o Estado contrata uma empresa privada para construir uma obra, por exemplo. O setor privado faz o investimento e o governo paga pelo que foi feito. Este tipo de investimento, segundo o ministro, será classificado como aporte de capital. Ou seja, não haverá cobrança de PIS, COFINS e imposto de renda, o que vai baratear o empreendimento. Outra medida adotada é que o governo abriu uma nova temporada do PAF, o Programa de Ajuste Fiscal dos Estados. Nós estamos abrindo um novo ano de negociação com os estados. Vamos apressar os procedimentos de modo que daqui a um mês, um mês e meio, a maioria dos estados estarão assinando com a União novos contratos para ampliação do seu espaço fiscal para a contratação de novos projetos de investimento. Então, é governo federal, mais governos estaduais, realizando mais investimentos numa ação chamada anticíclica para nos deixar imunes, ou pelo menos para diminuir a nossa exposição à crise internacional. Obrigado.